Então, bom dia a todos. Como vocês sabem, a prova de língua portuguesa será realizada segunda-feira que vem, dia 9. Às 18 horas eu mandarei o link para o grupo. Então, na aula de hoje... Oi? Revisão? É. Na aula de hoje eu vou fazer uma atividade de revisão. Peço que vocês peguem os cadernos para poder fazer lá os cadernos. Pronto. Peguem os cadernos, vou começar a escrever... Vou começar a escrever a atividade. O assunto que vai cair na prova de vocês é o uso dos conectivos, que são as conjunções, o período composto e polissemia. Beleza, já peguei aqui o caderno. Deixa eu admitir que o restante, um instante, eu vou começar. Pegaram os cadernos? Vai, escreve. Sim. Pronto, então vou começar, viu? Depois eu quero ver se todo mundo escreveu a atividade do caderno. Bom dia. Bom dia. A primeira questão. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Tá, tudo bem. Vai ficar sem áudio? Ou está com áudio? Professora, eu pensei que a senha tinha travado porque estava um silêncio. É porque eu tinha desativado o microfone. Quando eu fico só digitando normalmente eu desativo. Não fica aquele barulhinho chato, sempre fica no fundo. professora, caso eu caia do nada é porque aqui tá chovendo e a internet caiu, o pai colocou o crédito, mas tá já acabando e o Zoom tá comendo demais é, o Zoom é pegar muito por isso que quando eu fico sem internet aqui em casa, o seu tá vaziozinho o pai colocou 40 reais, 6, pra me estudar eu fui olhar na minha irmã se eu tava com 10 reais, seus tios outros tios, você foi pra onde? é é sem futuro, viu às vezes quando você estiver assim sem internet é melhor assistir depois a aula, que se você assistir, gasta os créditos todos é é é é é é é Vou desativar o áudio de todos aqui. Tem gente com áudio ativado. Tem gente com áudio. 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 Não, não era. Gabi, não sei. Sei que eu expliquei sobre o período composto. Não lembro se você estava. Eu acho que foi no dia que eu fiquei duas vezes sem energia. Aí quando eu já entrei, eu já estava dando esse assunto, fazendo a atividade dele. É, deve ter sido. Deve ter sido. Mas tem no YouTube, é bem fácil. Qualquer coisa eu peço a ajuda da minha avó que eu vou parar a piraca hoje. Ela é professora mentira também. Ah, mas é fácil, viu? Não, não. Obrigada. E aí 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 Professora, tô travando, né? Oi, não, tô em silêncio porque eu estou digitando. Mas não tá travando, viu? Porque sabe que a sala travou o quê? Silêncio, né? Não. É pra não ficar aquele barulhinho chato no fundo. Aí fica melhor desativar o áudio. E aí 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 Pronto Vão copiando no caderno que eu vou fazer a próxima questão Sobre conjunção E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto